Na pequena capelinha Sobre essa cruz Juro ser tua dissemela Eu disse juro ser teu Pelos vitrais da capela Entrava a bênção do céu Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que ouvia a Maria Sozinha e menina Dizia-lhe assim Maria da luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz pequenina Mas um dia há sempre um dia Que nos rouba a fantasia Maria entrou na capela Esquiva pé entre pé E o meu símbolo de fé Não brilhava o peito dela Quis perguntar-lhe pela ajuda Porém de fé já perdida Vi que não vinha segura Tinha outra cruz Na vida Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que ouvia a Maria Com más companhias Dizia-lhe assim Maria da luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias Dizia-lhe assim Maria da luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias O sinal da cruz É sabes que lá A A A A A O que é isso?